Capítulo 18, versículo 1 Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mangre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Versículo 2 E levantou os seus olhos, e olhou, e eis três homens em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. Versículo 3 E disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Versículo 4 Que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. Versículo 5 E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram, assim faze como disseste. Versículo 6 E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe, amassa depressa três medidas de flor de farinha, e faze bolos. Versículo 7 E correu Abraão as vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço que se apressou em prepará-la. Versículo 8 E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé, junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Versículo 9 E disseram-lhe, onde está Sara tua mulher? E ele disse, e ele disse, eila aí na tenda. Versículo 10 E disse, certamente tornarei a ti, por este tempo da vida. E eis que, Sara tua mulher terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda, que estava atrás dele. Versículo 11 E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Versículo 12 Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. Versículo 13 E disse o senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade darei eu a luz, ainda havendo já envelhecido? Versículo 14 Haveria coisa alguma difícil ao senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo da vida. E Sara terá um filho. Versículo 15 E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque te riste. Versículo 16 E levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. Versículo 17 E disse o senhor, ocultarei eu a Abraão, o que faço? Versículo 18 Visto que Abraão, certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Versículo 19 Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, Para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, o que acerca dele tem falado. Versículo 20 Diz-se mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito? Versículo 21 Descerei agora, e verei-se com efeito tem praticado, segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e senão sabeloei. Versículo 22 Então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé, diante da face do Senhor. Versículo 23 E chegou-se Abraão, dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Versículo 24 Se porventura houver cinquenta justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar, por causa dos cinquenta justos que estão dentro dela? Versículo 25 Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio? Que o justo seja como o ímpio longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Versículo 26 Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar cinquenta justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. Versículo 27 E respondeu Abraão, dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Versículo 28 Se porventura de cinquenta justos faltarem cinco, destruirás por aquele cinco toda a cidade? E disse, não a destruirei se eu achar ali quarenta e cinco. Versículo 29 E continuou ainda a falar-lhe, e disse, se porventura se acharem ali quarenta? E disse, não o farei por amor dos quarenta. Versículo 30 Disse mais, ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali trinta? E disse, não o farei se achar ali trinta. Versículo 31 E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali vinte? E disse, não a destruirei por amor dos vinte. Versículo 32 Versículo 32 Versículo 33 Versículo 34 Versículo 34 Versículo 34 Versículo 34 Versículo 34 Versículo 34